E aí galera, tudo bem? A gente está de volta. Vocês gostaram do título, né? Mas não é bem assim. A gente vai falar um pouco sobre a produtora, na verdade, porque é verdade, a gente conseguiu 26 mil reais, mas não foi tão fácil assim, né? A nossa produtora, ela começou durante um curso de filmagem de natureza com o nosso diretor, que é o Cesar Luiz Leite. Ele deu um curso aqui na Unicamp mesmo, na nossa universidade. E daí esse curso instigou os alunos a começarem uma iniciativa para estar agravando um pouco da vida que a gente via no nosso dia a dia. Só que daí isso foi ficando um pouco mais sério. Depois de algumas reuniões, eles decidiram que a gente ia produzir um documentário que chamava Zoé, sobre uma baía em São Sebastião, que era uma velha conhecida nossa. Por quê? É um exemplo clássico da biologia, essa baía. Tem um projeto bem grande que se desenvolve lá, que ela existe do lado do porto de São Sebastião. E ela tinha vários problemas sociais e econômicos que estavam pressionando ela, e o porto estava querendo expandir para cima dela. Então é uma história bem conhecida. Daí a gente quis contar um pouco da história. A gente estava durante as reuniões decidindo isso, mas a gente percebeu que a gente estava fazendo uma coisa um pouco clichê demais. E daí a gente percebeu, desculpa, decidiu mudar um pouco a nossa abordagem e fazer o quê? Mostrar a perspectiva da expansão do porto e a problemática da baía sob o ponto de vista de um ermiteu que chamava Zoé. E daí foi isso que a gente fez. Eles foram para lá, eu encontrei eles lá e a gente começou a gravar. Foi uma coisa muito corrida, a gente tinha um final de semana para gravar. A gente ficou, ia dormir duas da manhã porque estava editando, acordava às cinco, seis da manhã para pegar a luz do nascer do dia, que é a melhor luz para você filmar. Filmamos as partes lindas da baía e depois conseguimos contar a história desse ermitão. Uma história ficou bem interessante. E aqui estão algumas imagens dela que vocês podem ver. Filmamos as partes lindas da baía e depois conseguimos contar a história do dia. Então depois disso, o que a gente fez? Estava todo mundo entusiasmado, isso a gente percebeu. Então a gente resolveu continuar produzindo. E daí foi nesse momento de fato, na minha opinião principalmente, que a Cambacica começou a se concretizar. A gente começou a realmente começar a produzir, liberar conteúdo junto. E daí a gente surgiu com essa ideia das extreme curtas, que a gente ia toda semana liberar um vídeo sobre curiosidades animais, que a gente conseguia filmar. E daí cada um ficava responsável por uma semana. Eu na semana fiz uma águia, que é a águia pescadora, eu filmei ela. E daí a gente foi fazendo, liberando um pouco de conteúdo, mantendo a página viva, enquanto a gente buscava um pouco outros projetos, projetos maiores. E daí foi uma coisa muito proveitosa, a gente aprendeu bastante e concretizou as estratégias de filmagem. E daí surgiu a ideia, a ideia do Unicamp Selvagem. A gente percebeu que tinha muita biodiversidade, que a gente cruzava todo dia, e que a gente não estava, que eram histórias lindas, e que as pessoas não se atentavam a elas. E os extreme curtas ajudaram a gente a perceber que essas histórias estavam lá. Daí veio a grande ideia, que foi o quê? A gente queria produzir esse documentário, mas precisava do dinheiro. E daí veio o financiamento coletivo. Foi a ideia que a gente teve, porque a gente percebeu que várias pessoas estavam adorando o nosso projeto, apoiando, só que a gente dá o dinheiro e daí eles acabaram apoiando a gente também financeiramente. Mas o financiamento coletivo não é só colocar proposta e ganhar dinheiro, né? A gente teve que desenvolver um plano de como que a gente ia gerenciar tudo isso, e daí a gente determinou quais eram as recompensas que a gente ia dar, quais eram os valores que a gente ia receber as doações, como que a gente ia receber as doações, e o prioritário, né? Como que a gente ia usar esse dinheiro para desenvolver o nosso documentário, quais iam ser as histórias, como que ia ser toda essa logística do uso do dinheiro. Então, depois de ter determinado tudo isso, proposto as separações para quem a gente ia usar para a logística, o que a gente ia usar para gravar de fato, quais equipamentos que a gente ia comprar e qual era a porcentagem do dinheiro que a gente ia usar para os equipamentos, a gente lançou o projeto que chamava Voa Cambacica, no Catarse, e daí depois foi um processo longo da arrecadação e das pessoas doando, e a gente correndo atrás, tentando divulgar o projeto. No fim, a gente passou em algumas TVs também, e isso alavancou um pouco a nossa arrecadação, que a gente finalmente conseguiu essa quantia de dinheiro, e daí comprou algumas coisas que estão aqui, inclusive, por exemplo. Essa é uma lente, aqui dentro tem uma lente que a gente comprou, que é uma lente 600 milímetros, que para filmar a natureza ela é fundamental. Que é uma lente grande, é uma lente objetiva, né? Que a gente consegue se aproximar mais dos animais, e daí filmar eles de fato, né? Foi uma coisa necessária para a gente fazer, e que mudou bastante as nossas produções. Um bom tripé também, que não vai dar para mostrar, porque a nossa câmera que está filmando está em cima dele. E daí isso já facilitou bastante. E daí a gente começou a gravar o que vocês conhecem como Unicamp Selvagem, né? Agora, a gente já gravou a maior parte dos takes, e as histórias estão quase fechadas. A gente está no processo de edição, e daí daqui a pouco a gente já vai liberar o documentário. Tem algumas partes que ainda faltam, do som e tal, que a gente está fazendo aqui nesse computador, que a gente também comprou com o dinheiro do Catarse, porque para editar a mídia, quem trabalha com isso sabe, dá muito trabalho, e é bem pesado trabalhar com esses arquivos. Então a gente precisava de um computador que tinha uma grande capacidade de processamento, que a gente conseguia trabalhar bem com as imagens, os vídeos e os softwares de edição. E é isso aí, gente. Finalmente, a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje em dia. Estamos quase acabando, e daqui a pouco vocês vão poder curtir com a gente esse documentário. Então não percam, a gente vai fazer exibições aqui na região. Então, por favor, vocês são nossos convidados, a gente vai liberar pipoca refrigerante, e daí vocês vão poder curtir a biodiversidade do nosso campus e, mais do que isso, a biodiversidade que nos cerca e que não é sempre que a gente presta atenção. Então a gente chama vocês. Venham curtir com a gente. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E! E aí E aí E aí O que é isso?